A devoção à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro começou a ser propagada a partir do ano de 1870 e espalhou-se por todo o mundo. Trata-se de uma pintura do século XIII, de estilo bizantino. Segundo a tradição, a pintura foi trazida de Creta, Grécia, por um negociante. E, desde 1499, foi orada na igreja de São Mateus e Merulana. Em 1812, o velho santuário foi demolido. O quadro foi colocado, então, num oratório dos padres agostinianos. Em 1866, os redentoristas obtiveram de Pio IX o quadro da imagem milagrosa. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro foi colocada na igreja de Santo Afonso, em Roma. De semblante carrancudo e melancólico, Nossa Senhora traz no braço esquerdo o menino Jesus, ao qual o arcanjo Gabriel apresenta quatro cravos e uma cruz. Ela é a Senhora da Morte e a Rainha da Vida, o socorro seguro e certo dos que a invocam com amor filial. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós! Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro